Arlindo do Rosário é o novo embaixador da República de Cabo Verde na República da China. Na cerimónia de empolgamento, o embaixador comprometeu reforçar o laço de cooperação entre os dois países. Com base nisso, apontou alguns pontos de atuação. Em termos de avançar e de iniciar, o projeto, por exemplo, da Maternidade de Podiatria ou Estatriz do Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, que é um projeto com um grande valor e impacto a nível de todo o sistema de saúde a nível nacional e, particularmente, da região norte de Cabo Verde. Mas, para além da saúde, ainda dentro da saúde, as missões das brigadas chinesas que vêm desde há 40 e tal anos a Cabo Verde, é algo que também deve ser continuado, reforçado. Mas há aspectos fundamentais, que o Sr. Ministro falou, que poderíamos continuar a trabalhar, nomeadamente na diversificação das estratégias na área económica e empresarial da China com o Cabo Verde. Nós temos a oferecer a nossa situação geográfica, a nossa estabilidade política. Na intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros, o mesmo ressaltou a importância de se manter o diálogo entre os dois povos. De igual modo, recomendou ao novo embaixador a explorar como Cabo Verde pode beneficiar de três iniciativas chinesas, com reflexo na política externa. A iniciativa da Rota da Seda Marítima, a iniciativa da Segurança Global e a iniciativa do Desenvolvimento Global. Por outro lado, deverá fomentar o diálogo descentralizado entre as cidades geminadas da China e de Cabo Verde. Deverá ainda rever e ampliar os instrumentos jurídicos assinados, tanto com a República Popular da China, como com a região administrativa especial de Macau. Acrescentou ainda Rui Figueiredo que o novo embaixador terá ainda de reforçar a cooperação bilateral visando o desenvolvimento económico e social sustentável do país, bem como em outras áreas, nomeadamente à segurança e à cultura.